Daí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou aqui da Dua Imagem e o vídeo de hoje é parceria com a SuFilmes Películas aqui de Grissuma, do meu amigo Ramiro. Ele mandou pra mim essa X-Port, ela já estava envelopada, eu fiz a remoção e a aplicação novamente. O material que eu usei foi o da Autac, com película de proteção. Eu fiz o retrovisor, a parte aqui da coluna, o teto e o aerofólio. Eu vou estar colocando ela agora pra rua, vou fazer uma filmagem dela ali pra vocês verem como ela ficou. Mas antes, eu vou deixar um pouquinho aí de como ela estava e também um pouquinho do processo aí da aplicação, beleza? Acompanhe aí, assista o vídeo até o final, deixe seu like, seu comentário, compartilha. Pra quem é novo por aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho. Beleza galera, então é isso. Segue o vídeo. Então galera, essa X-Port aqui, ela é zerada, o cliente tirou faz pouco tempo e mandou aí uma empresa fazer a aplicação dessa parte do preto piano. E ele não gostou aí de algumas partes e passou aí pro Ramiro da SuFilmes pra refazer, né? E o Ramiro passou pra mim, pra gente tá fazendo novamente essa aplicação. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui alguns problemas que tem. A primeira parte aqui no retrovisor, ele acabou voltando aqui, ó. Ele tem até uma emenda aqui. Essa tampa, ela foi tirada e foi tentada colocar pra dentro, provavelmente. Mas foi esticado muito, talvez. Mas até, no geral, até tá bem aplicado galera. A parte de cima aqui do teto, que é bem complicada, ela tá até bem aplicadinha, não tem nenhum problema. O problema maior mesmo foi nos acabamentos. Eu vou te mostrar aqui a parte da porta, você vai ver que tá bem mal cortado. Olha que torto que foi cortado aqui. Então não tem como o cliente, né, um acabamento nova, ou até usado, né? O cliente gostado é um acabamento assim, né galera? É, eu vou tá removendo esse material. Não sei se ele vai ficar com alguma cola. É, só nessa parte que já ficou bastante cola. Vou mostrar aqui a parte de trás também. Corte ficou bem... Não ficou retinho, né? Foi cortado bem mal. Aqui também não gostou essa parte aqui do vidro aqui, ó. Que não entrou bem lá dentro. Ficou... Ficou aparecendo muito do branco. Aqui também, ó. O recorte tá todo mal feito. Nessa parte aqui da lateral também o adesivo acabou encolhendo um pouco. Não sei se dá pra ver. Então... Nesse lado aqui o retrovisor, ele foi feito sem emenda. Ele tá até bem aplicado. Não voltou nada. Tá bem certinho. Mas eu vou remover também. Eu também não sei qual material que ele usou nessa aplicação. Eu vou tá usando o da Autark, preto piano com película de proteção. Acompanha aí. Eu vou tá colocando o carro na loja. Vou remover e vou fazer a aplicação. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Tchau, tchau. 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 Olha que top, olha o brilho, galera. Show que ficou. Aqui na loja eu dou um ano de garantia nessas aplicações. Qualquer problema que tiver a gente refaz novamente. Eu vou estar removendo aqui da porta, acompanha aí. Olha que show, galera. Daqui a pouco eu vou estar colocando ela na rua para vocês verem. Começou a chover, mas já está dando uma estiada. Eu vou colocar e vou mostrar para vocês o brilho que ficou. Aqui dentro aparece até menos do que lá fora. Olha que top. Bem aplicado. Não aparece nada aqui ao redor do vidrinho. Aqui dentro também cortado bem retinho. A película sai com má facilidade mesmo. Sai muito fácil. Aqui eu coloquei lá dentro da borracha. Ficou bem tapadinho. Não aparece nada de branco. Essa é a primeira vez que eu faço uma EcoSport. Eu já fiz algumas compras que tem esse teto com esses elevados. Mas é a primeira vez que eu faço uma EcoSport. Eu vou só tirar essa parte aqui e já vou estar mostrando para vocês o teto. Ficou muito show. Se acompanharam aí no começo a maneira que eu faço aqui. Eu trabalho sempre sozinho. Olha que chovado. Vou mostrar o teto aqui. Ficou muito top o teto. Vou tirar agora a película aqui para vocês verem. Olha a facilidade que sai essa película. Depois de ter aquecido bastante esse teto. Muito show. Olha o grito, galera. Olha o grito, galera. Ficou bem aplicado mesmo. Ficou pouca bolha. Ficou acho que nada de bolha. Uma bolinha, outra perdida. Eu estourei ali, mas... Aqui no aerofólio eu não consegui filmar. Acabou a bateria do celular. Acabei não vendo. Então eu acabei não filmando. Quem sabe na próxima vez. Eu coloquei bem lá dentro. Não aparece nada de branco aqui ao redor do vidro. Ficou uma aplicação bem show mesmo. Muito top, galera. Molda muito bem esse material da Altaque. Então é isso, galera. Eu vou estar colocando... Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Vou estar colocando ela na rua. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, caso tiver alguma dúvida. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho. Eu estou postando vídeos segunda, quarta e sexta. Eu estava postando às 11h45 da manhã, mas ficou meio complicado. Então eu vou estar postando no decorrer do dia, mas eu vou estar postando nesses dias, tá? Segunda, quarta e sexta. Acompanhe aí. Tem bastantes vídeos novos chegando. Eu vou estar tentando mostrar algumas dicas aí quando tiver tempo de aplicação também. Se você tiver alguma dica de algum vídeo, deixe aí no comentário. Eu vou estar tentando fazer também alguma coisa aí que vocês pedirem. Esse vídeo ficou um pouco comprido, um pouco longo, né? Mas eu tentei mostrar o máximo possível aí da aplicação. Eu acelerei. Essa é uma aplicação até um pouco complicada. mais o resultado ficou top. Então é isso, galera. Acompanhe aí. Eu vou estar colocando na rua. Eu queria agradecer ao Ramiro por ter passado esse trabalho pra mim, pela confiança. Ramiro da Su Filmes Películas. Quem tiver interessado em colocar película, galera, aqui em que suma, o Ramiro é top. Serviço de qualidade mesmo, galera. Eu vou deixar aí na descrição o Instagram dele. Entra lá, curte o trabalho dele, que é de qualidade. Beleza, galera? Continua acompanhando aí. É isso. Tamo junto. Valeu. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.